Assembleia, cê pudo l'Assembleia, não te adoro, colisão, nem a se dizer Oh, aí, cê é l'Assembleia, não tu consegue O sapá bom, o sapá bem passei, cê é o do Capulhê Assembleia, cê pudo l'Assembleia, não te adoro, colisão, nem a se dizer Oh, aí, cê é l'Assembleia, não se adoro, colisão, nem a se dizer O sapá bom, o sapá bem passei, cê é o do Capulhê Assembleia, cê pudo l'Assembleia, não te adoro, colisão, nem a se dizer O sapá bom, o sapá bem passei, cê é o do Capulhê Amém premises Amém Assembleia Amém R FEMALE Assembleia Não adoram a colisão, não adoram a colisão